xalom graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vinda a mais uma oração eu quero orar pela sua vida eu quero apresentar o seu esposo a deus quero apresentar a deus e deus vai passar com poder sobre a vida do seu esposo trazendo libertação para ele você que tem o esposo no vício entregue as bebidas entregue as drogas não fique brava com ele isto é um vício um problema espiritual eu quero orar para deus tirar todo mal da vida do seu esposo e deus vai passar com o poder e vai trazer o novo sobre a tua vida sobre a vida do teu esposo deus vai restaurar o seu casamento deus vai trazer libertação para a sua casa no poder e autoridade do nome santo e poderoso do senhor e salvador jesus cristo mas antes de nós fazemos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em segundo aos coríntios capítulo de número 5 no versículo de número 17 que diz assim assim que se alguém está em cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo você realmente quer o novo em sua vida você realmente quer o novo em sua família você tem que estar com cristo você tem que estar buscando a deus você tem que levar o seu esposo a cristo mas como você você vai fazer isto você vai fazer isto você vai fazer isto dando o bom testemunho usando a oração usando aquilo que deus já te deu que é o nome do senhor você pode profetizar em sua casa que você e sua casa servirão ao senhor que deus vai trazer libertação libertação para a sua casa para sua família use a sua boca use o seu joelho em favor do seu esposo ore pela tua família apresente a sua família a deus faça campanhas de oração em favor da libertação do seu marido e deus vai te dar uma resposta deus vai te dar uma resposta deus vai mover o seu poder já nesta oração você vai ver a diferença dentro da sua casa da sua vida porque o novo de deus vai ser na vida do seu marido deus vai trazer a libertação de oração deus vai trazer a libertação dentro da sua casa seja por prostituição seja por vícios seja por drogas por bebidas por qualquer coisa Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta mulher, entramos Deus em tua Santíssima Presença. Esta mulher, Deus que precisa de libertação do seu esposo. Esta mulher, Deus que precisa de libertação do seu marido. Esta mulher, Pai, que clama, esta mulher que te busca, esta mulher, Pai, que precisa da libertação em sua casa, em sua vida, em sua família. Pai, que o Senhor vai passando com o teu poder. Que o Senhor Deus vai passando, Pai, tirando todo o mal, tudo que está assolando a vida do esposo. Tudo que está, Pai, prendendo ele no vício. Que o Senhor Deus vai trazendo a libertação. Que o Senhor Deus vai colocando nojo sobre a vida do marido. Que o Senhor Deus vai tirando, Pai, todo o mal, todo o vício que foi obra de macumbaria. Todo o vício que foi lançado sobre a vida deste homem. Pai, que o Senhor vai passando com o teu poder. Que o Senhor Deus vai trazendo a libertação sobre a vida deste marido. Em nome do Senhor Jesus, Pai, este homem, Deus, que foi feito obra contra a vida dele. Para ele permanecer no vício. Que o Senhor Deus vai visitando. Que o Senhor Deus vai tirando esta obra. Esta obra, Deus, que tem colocado este homem no vício de prostituição. Este homem, Pai, este homem, Pai, que tem traído a esposa. Este homem, Pai, que tem vício de mulheres. Pai, que o Senhor vai tirando este mal. Que o Senhor Deus vai repreendendo este mal na vida deste esposo. Que o Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, vai tirando este vício. Que foi enviado contra a vida deste homem. Para destruir, desfazer este casamento. Pai, que em nome do Senhor Jesus. Todo o vício maligno enviado para desfazer este casamento. Eu repreendo agora, vai saindo da vida deste homem. Vai saindo da vida deste esposo. Vai saindo agora, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Vício sai todo mal. Vai saindo, vai pegando tudo que é seu. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, perturbação vai saindo da família. Vai saindo brigas desta família. Tudo que tem se levantado contra esta família. Eu repreendo agora. Sai, bate em retirada agora. Demônios que foram enviados para atrapalhar. Para colocar no vício. Para trazer contenda no casal. Brigas dentro deste casamento. Eu te repreendo agora. Vai saindo em nome do Senhor Jesus. Saia desta família. Vai saindo desta casa agora. Suas forças são aniquiladas agora. O seu poder está sendo aniquilado agora. Vai batendo em retirada da vida desta mulher agora. Você que tem perturbado. Você que tem colocado o marido dela no vício. Nas drogas. Na mão da pombagira. Eu te repreendo. Sai, vai embora. No poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento Deus. A cada pedido de oração. A cada nome colocado aqui nos comentários. A cada marido Deus colocado aqui nos comentários. Que o Senhor vai passando com o teu poder na vida deste marido. Que o Senhor Deus vai trazendo um novo sobre a vida deste marido. Que o Senhor Deus coloque pessoas para falar de Jesus para este homem. Que o Senhor Deus vai trazendo um novo sobre a vida deste homem. Que o Senhor Deus traga libertação. Que o Senhor Deus traga conversão sobre a vida deste marido. Tire todo o vício deste homem aqui nos comentários. Que o Senhor Deus coloque ele no altar. Que o Senhor, Pai, transforme a vida deste marido. Em nome do Senhor Jesus. Muda a história deste homem. Muda, Deus, a história desta família. É isto que nós te pedimos. E já te agradecemos. No poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus visitou o seu marido. Deus trouxe libertação para o teu esposo. Você vai ver. Você vai testemunhar. O que Deus vai fazer em sua vida. Tenha fé. Acredite. Deus vai mudar a sua história. A sua família. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.